Hoje, eu não tenho mais nada pra perder, Regininha. Chijeta, não faça nada com esse homem, chijeta! Ô, Regininha, vem cá, pra que tanta preocupação? Por acaso é um empreiteiro? É, certeza que ele é um empre... Como é que é o nome? Empreiteiro é quem empresta as coisas pras outras pessoas. Por Deus, se ele empresta as coisas pras outras pessoas, então ele gosta de troca-troca. Ai, será assim, ele é um puto sujo? Não, não seja um quadrúpedes, seus quadrúpedes! Empreiteiro é aquele que consome obras grandes! Então ele deve ser pico! Ei, bordo de machinel! Vamos parar que até eu tava aqui no samba? Gente, isso aqui é uma rebelião! Vou parar com esse fogo no furico! Olha, o negócio é o seguinte... Ninguém vai me atrapalhar! Ai, que louca! Ninguém vai me impedir, querida, porque hoje eu tô virada no giaia, e eu vou pegar essa escova e vou fazer uma escova progressiva no intestino desse cara! Não, não! Sujeta, pera aí, Sujeta! O que você vai fazer, mano? Sabe o que eu vou fazer, queridos? Eu vou dar um beijo nele, e quando a Sandra descobrir... Para, Sujeta! Para, Sujeta! Vocês não precisam se comportar como marginais! Marginais? E a senhora é sua, vó? Não fala assim da fadela! Ó, eu tenho que concordar uma coisa com vocês, sabia? Eu senti que tem alguma coisa que não tá cheirando bem aqui. Sem usar desodorante durante tanto tempo, só podia dar nisso! Sai fora, ô boquinha de sovaca! Eu tô pensando aqui na questão dessa Sandra aí gastando dinheiro com essa cela especial. Só pra colocar ar-condicionado, vocês não viram isso? Pintura? Jacuzzi? Quem você tá chamando de Jacu aí? Jacu e fica! Tô chamando ninguém de Jacu... Jacuzzi! A banheira bacana! Pra você tomar banho lá com sais minerais. Fora TV de 55 polegadas, cama de casão! Minha linda! Se você não tá acostumada com essas coisas, querida, o problema é seu. Deixa pra mim que eu uso, porque, ó... Eu sou Patrícia! Patrícia aonde, querida? Eu sou Patrícia, linda! Ah, presta atenção! Você acha que vai sobrar alguma coisa pra gente? Xuxita! Acorda, querida! A Sandra só tá falando do César e do Lorival puxando o saco deles andando pra cima da bafó! Isso é verdade! E tem mais! Se eles dois morando em cima da laje já tão tratando a gente assim, imagina quando tiver na cela especial! É! Ninguém vai aguentar! Aguentar e pica! Não, peraí! Se aquela palhaça tá fazendo a gente trabalhar igual umas idiotas pra depois dar a cela pra aqueles dois cueca frouxa... Ah, querida! Mas eu vou dar uma voadora! Vou distribuir bolacha aqui na cara de todo mundo e meu apelido vai ser merendeira! Ai, Timituri! Adorei esses brincos novos que você me deu em troca desses pincéis! Ai, sabe Regina, já estou exausto! Já estou tão cansado, tão cansado que às vezes me sinto como um peixe que acabou de subir a pirapora! É piracema! É pororoca! Pororoca é o encontro das águas, tonto! Ai, por Deus, Regina! Não me fale de algas! Porque não existe água que me tire essas tintas de las manos! Ah, sim, chama água arrasta aqui, ó! Por Deus, Regina! Bem que meu avô Carlito dizia que uma mão não lava a outra! Sim, mas agora não tenho nada pra te dar em troca! Ah, não tem problema não! Fica de brinde! E fica tranquilo que daqui a pouco vai começar a melhorar pra todo mundo aqui! Principalmente depois que o preso novo chegar! Um preso novo vai chegar no Chilindral! Que bacana! Calabuço! Fala baixo! Ele é muito importante! Sabe a célula especial? Sim! Vai ser pra ele! Mas ninguém pode ficar sabendo! Eita, me chamaram de pipoqueiro! É fofoqueiro, tonto! É po-po-queiro! Eu e minha boca grande, viu? Olha só! Ninguém pode ficar sabendo! Você escutou? Ela falou assim, Ei, você não pode contar para ninguém! Mas como vocês não são ninguém, acho que pode contar, né? Ela disse o seguinte, que está vindo para o Chilindró para ficar numa célula especial o nome da Boca Grande! Gente! Quer dizer que eu vou deixar de ser o homem mais importante aqui do Chilindró? Ah, Timó, cadê agora? Não, não! E não vai ser o único de Boca Grande também, né? Peraí, será que o maluco é famoso? Peraí, gente! Famoso de Boca Grande? Se for o Mick Zeggy, meu amor! Eu já vou pegar a barriga logo, e ó! Ser famosa para as tepres! Vai ser super pop! Tomara que seja o papa! Que é para dar rumo aqui a esse Chilindró! Que papa o que é, Matosalento? Que blasfêmia é essa? Você já viu um papa ser preso? É, pô! Tem que ser um político! Eu estou esperando um político, justamente! Sei lá, sei lá! Podia ser só uma visita! Ai, meu amor! Pois eu estou esperando um astro pop! O papa é pop! Pop é pica! E chucheta! Não poupa ninguém! Pô, Deus! Como vocês são tontos e despanguelados! É claro que não é pop! É claro que não é papa! É claro que não é jegue! É claro que não é pica! Quem está vindo pra cá? É um homem que é amigo vip da Sandra, a cocodrila! Ah, eu sabia! Então a Sandra tá reformando a cela especial, querida! Pra receber visita íntima? Com certeza com o garoto de programa! Porque só pagando pra alguém ficar com ela! Ei, espera só um pouco! Se é um garoto de programa, talvez ele esteja da televisão, então é famoso! Chope, chope! Cala a boca que hoje eu tô puta, querida! Tá! Se ela não reformar a minha cela, viado, eu vou construir uma mall no meio da cara daquela sapata aí! Ô, mas pera aí! Como é que a Sandra vai receber visita íntima se ela não é presa aqui? É! Não é! Ela não vive dando plantão! Não volta pra casa! Ela tá subindo pelas paredes, coitado! Aí é pica! Ô, César! Será que a gente vai perder a nossa cela? Não! Eu preciso dessa cela! Até já separei um lugar pra colocar os meus sapatos! Eu sabia que vocês estavam arrumando pra cima da gente! Você não pode, não? É! Não pode, não! É! Vai, pudrico! Abre, abre logo, porque já estou louco para dormir num colchão de molas bem sacadas! O que é que vocês estão fazendo aí tentando entrar na série especial, hein? Numa mola, Sandra! Ô, Sandra! Pra mim isso daí é invasão! Estão invadindo a cela! Sim, pra ela isso é invasão, mas sabe, Sandra? Já estava aqui com o pudrico porque já pensei e eu nunca dormi numa cama de molas bem sacadas! Bem socada vai ficar a tua cara, Timituri! Anda fora daqui! Vai, vai, vai! Ih, Sandra, me apresenta teu pai! Oi, Timituri! Tá louco, Timituri, vaza? O senhor me desculpe. É que acontece esse tipo de coisa aqui. Eu vou abrir a... Ai, Regininha! Esqueci a chave na minha bolsa! Pega lá pra mim! Vai, corre! Vai você, Sandra! Oi? Oi, 300, mas... Gente! Mas essa sapatona é porca relaxada mesmo, viu? Olha a bagunça que tá na bolsa dela! Ela vai se arrepender, querida, de não ter dado a minha cela! Uma escova de pelo de porco! Chucheta! O que você tá fazendo aqui, chucheta? Regininha, não se aproxime, querida, porque senão eu mato essa bolsa! Não! Tudo menos isso, chucheta! Então, querida, aquela cela vai ser minha! Aquela cela não pode ser sua! Vai ser de que então, hein? Do amante da sapatona? Mas aquele lá é o engenheiro! Que engenheiro? O marido você tá falando? Que marido, Regininha? A Sandra, o engenheiro que ela trouxe é marido dela! Então tem marido na jogada, não é, Regininha? Marido no truque, né? Que todo mundo sabe que ela é sapatona. Olha, querida, já comprou seu ingresso? Ingrresso pra quê, chucheta? Pro show, que eu vou dar agora! Aí eu mandei tudo pra você. Dourado? Eu acho que... Ah, não, ela acha de novo. Engole essa bosta! Me devolve essa minha escova, que ela é de pelo de javali, chucheta! É pelo de porco? Que que é? Não reconhece mais seus parentes, querida? Ah, mas tá querendo ir pra solitária, travesti? Não, senhora. Eu só tô querendo ser simpática com o bonital. Não, chucheta, larga, por favor. Não larga, por favor. É o seu o quê? É o seu marido, né? Eu já sei de tudo que ele ia dar e você vai ficar viúva é hoje. Não, não! Então é pra ele a cela especial! Eu vou escovar a goela do seu marido, se essa cela não for minha! Seu marido? É, linda! Marido da Sandra? Marido da Sandra! Peraí, a Sandra não era sapatão? Ah, pelo amor de Deus! Marido da Sandra, sapatão, sapatão rima com... Rébelio! 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 Amém!